Bia, o bife é panelê, olha. Não, o bife é panelê é o meu, Bia. Ah, é o... O dele é galinha guisada. Tá bom, meu amor, aí a comida. Tá melhor que o arroz da minha sogra, não, mas tá bom. E vocês aí, gente? E... Não, eu tô falando. Eu tô falando. O bida, é um fã? É isso, amor. Sei que... Nada, nada. Acho que vai dar pouco. Fuxa!